Aqui na cidade de Itorona, safoneira em revelação. Aqui na cidade boa, cidade bacana. O Juscelino Bigarrez me filmando. O Juscelino Bigarrez, com vocês, ele sempre, minha gente. E não por você. Eu sou o doido, um de você. Aô, Itarama, cidade boa, cidade bacana. Tuti, mês de Natal. Vendo, cuida e esperança, marcando presença aqui. Nas praças, nas árvores. Quando eu entro no picadeiro, eu faço chão trevendo. E pego meu, seu nome, pra toda a galera ver. E um homem apaixonado, quando anda pra bater. Eu pego o couro no braço, e com o couro do pedaço. E troca, eu dou pra você. Doidão por você. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você. Ventando, vento, quarenta por hora. Mas o vídeo, o vento não vai torrumpir. E o chileiro de carrinho, está me fumando pra você. Jamais vai fugir de mim, porque amo o que eu faço. Quando está junto comigo, eu sou um homem de aço. Delira por meus carinhos, morre de amor no meu trago. Você vai ser sempre minha, a mais linda rainha. De todo o nosso palácio, doidão por você. E eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você. Aô, mês de Natal. Um abraço de Luciano de Garris pra vocês, meus amigos, pessoal. Tiriti, tiriti. Luciano de Garris com você.